No vídeo de hoje, eu vou responder algumas dúvidas sobre arte que você nem sabe que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Se você é vestibulando, se você é estudante ou uma pessoa que ama arte, com certeza já percebeu que no nosso canal nós temos alguns vídeos respondendo as perguntas mais frequentes que os alunos me fazem ou que as pessoas fazem aqui no canal. Mas nesse vídeo, vou responder perguntas básicas que a maioria de você deve ter aí alguma dúvida a respeito, mas que por vergonha ou por deixar pra lá, acabou não fazendo pro seu professor. E é hoje que eu vou responder essas perguntas. Vamos lá! Bom, como vocês já sabem, eu sou professora aí há mais de 17 anos. Sou professora do ensino médio e pré-vestibular, mas já dei aula desde Educação Infantil Fundamental 1 e 2. Hoje eu me especializei mais nessas duas áreas, né, pré-vestibular e ensino médio. Mas já ouvi tudo quanto é a pergunta que você imagina. Principalmente a pergunta que artista que eu mais gosto, que movimento que eu mais gosto. Mas existem algumas perguntas, algumas dúvidas que eu sei que vocês têm, mas que vocês acabam não perguntando durante a aula ou acabam esquecendo, mas que no final das contas fica aquele questionamento dentro de vocês. E a primeira, que eu acredito que seja mais importante, é o que é arte? Parece uma pergunta boba, parece uma pergunta simples. Você vai pensar, ah, eu sei o que é arte. Mas geralmente, quando eu lanço essa pergunta para os meus alunos, eles me respondem não o que é arte, mas eles respondem com uma técnica da arte ou com uma expressão artística. Por exemplo, eu entro numa sala e pergunto, gente, o que é arte? Eles me falam, ah, pintura é arte. Aí eu falo, isso não é uma definição do que é arte, isso é um exemplo do que é uma técnica artística. Ah, e arte é o belo. Isso é muito subjetivo, isso não define o que é arte. A vida é bela, o amor é belo, é algo muito vago. E os alunos têm muita dificuldade em definir, em trazer a definição do que é arte. Na verdade, existem várias definições para a arte, mas eu vou fazer um resumo aí do que seria a definição de arte. A arte é uma expressão humana que envolve criatividade, habilidade e sensibilidade. Ela pode se manifestar de diversas formas, como pintura, escultura, música, dança, teatro, entre outras. Na verdade, para considerar um objeto ou uma expressão, uma forma ou uma manifestação artística, é necessário, antes de tudo, existir a intencionalidade de quem faz. Então, por exemplo, as pinturas pré-históricas, para o homem pré-histórico, não era arte. Nós consideramos uma expressão artística porque a gente já entende a importância para a história da humanidade. Mas não houve a intencionalidade estética de se fazer algo ligado à arte, mas tinham outras questões ritualísticas, enfim, mais pragmáticas. Porém, a arte, ela também é definida como uma forma de expressividade com intencionalidade. Por isso que nós não costumamos aceitar como arte uma pintura que um animal faz. Ele pode até ser treinado para fazer, mas ele não tem a questão da subjetividade e da intencionalidade de expressar algo artístico. É mais o uso de uma técnica. Por mais que a técnica faça parte da definição do que é arte, ela isoladamente não define um objeto como um objeto artístico. A segunda dúvida é como que eu devo interpretar uma obra de arte. Bom, eu costumo falar com os meus alunos que uma obra de arte é um caminho de mão dupla. É uma avenida de mão dupla. O artista comunica e nós recebemos aquilo que ele quis nos comunicar. Só que nós lemos de acordo com as nossas vivências e as nossas experiências. Nem sempre a relação que você trata com uma obra é a que o artista realmente quis trazer para você. Então, por exemplo, o artista quis fazer uma paisagem belíssima de um fim de tarde na beira de uma praia. Se uma pessoa que teve uma experiência ruim no fim de tarde à beira de uma praia olhar aquela imagem, ele vai voltar àquela memória que não é muito boa. Então vai desencadear uma série de sensações ruins naquela pessoa. Mas para o artista, não. Então, na verdade, é uma forma de comunicação que o artista lança, mas nem sempre aquilo que a pessoa que está vendo, ela recebe. É aquilo realmente que o artista quis comunicar. Então não existe uma forma correta de interpretar uma obra de arte. Já que cada um interpreta de acordo com as suas próprias vivências. A interpretação de uma obra de arte pode variar de acordo com o contexto histórico, cultural e social em que foi produzida. É importante analisar elementos como cores, formas, técnicas utilizadas e o contexto em que a obra foi criada. Uma coisa muito importante é nós analisarmos, avaliarmos e interpretarmos uma obra de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, quando o aluno fala Nossa, mas por que pintavam assim na Idade Média? É tão feio. Aí eu falo, esse feio é baseado nos padrões que você tem hoje. Naquela época isso não era feio. Isso era o que era importante para eles fazerem. Tinha outra relação. Então, quando a gente observa um trabalho feito por outra sociedade, por outro tempo, num outro contexto, a gente tem que eliminar, ou eliminar na palavra muito forte, nós temos que entrar naquele contexto, entender o que estava acontecendo na época para poder associar tudo aquilo com a produção artística daquele período e não utilizarmos os padrões de uma época e de uma sociedade em um outro tempo, que daí você vai analisar ou avaliar de uma forma totalmente errônea. Uma outra dificuldade que os alunos têm é de identificar e de diferenciar os movimentos artísticos. Entender os principais movimentos artísticos também é fundamental para se sair bem nas questões de arte, nas provas e nos vestibulares. Desde o Renascimento até o Modernismo, cada período trouxe suas próprias características e influências, moldando a história da arte ao longo dos séculos. Todas as vezes que nós estudamos movimentos ou períodos da história da arte, assim como eu disse na pergunta anterior, é muito importante relacionar tudo isso, relacionar o que foi feito dentro da arte com os fatos históricos, com a sociedade, com o contexto. Então eu sempre falo, quer entender tal período ou tal movimento? Estuda como que era aquela época. Então para entender o Modernismo tem que saber quais foram as mudanças, por que a arte se tornou tão diferente nesse período, o que que estava acontecendo naquela época, isso aconteceu por que aconteceu uma outra coisa na sociedade, qual a relação entre tudo isso, enfim. É importante a história e a arte caminharem junto, tanto para você entender os movimentos, mas também para poder caracterizá-los e diferenciá-los quando for responder uma questão de prova ou de vestibular. Então entender o contexto é algo extremamente importante para poder entender o período e o movimento artístico. Outra pergunta que eu ouço muito é quais artistas são os mais importantes que eu tenho que saber com certeza, que eu tenho que saber tudo sobre ele, tenho que bater o olho numa obra e ter certeza que foi ele que fez, enfim. Primeiro acalma o coração, porque são muitos artistas, muitas obras, e o nosso olhar vai ficando mais habituado de acordo com a nossa vivência, com a história da arte, enfim. Então, por exemplo, eu bato o olho numa obra, eu consigo ou dizer qual foi a artista que fez, ou aproximar a data, ou o período, ou o movimento que faz parte daquela obra. Por quê? Eu tenho um repertório artístico muito vasto, por conta do tempo que eu trabalho com a arte, que eu pesquiso, que eu estudo. Então, já vi muita obra, já estudei sobre muitos artistas, muitos movimentos, então tenho facilidade em identificar, batendo o olho numa obra de arte, informações importantes sobre ela. Isso é algo que a gente vai construindo. Então, você que está aí estudando para o vestibular, você não vai conseguir decorar os principais artistas, os maiores artistas, bater o olho numa obra e falar quem foi que fez. Isso é algo que a gente vai construindo. Mas, para poder construir esse repertório, tem que ter uma vivência com a arte. Então, por isso que é importante pesquisar sobre artistas, né, na internet, em sites bons, que, às vezes, o Google dá uma misturada ali, mostra obras que não são daquele artista. Ver livros mesmo, didáticos, livros de artistas, de movimentos. Assim, você pode identificar quais são os artistas mais importantes que devem ser conhecidos em cada período, em cada movimento. Você pode, inclusive, perguntar para o seu professor. Professor, dentro dessa matéria, quais são os principais artistas que eu devo focar? Ele vai te dizer ali três, quatro, cinco nomes e você foca naqueles nomes, ok? Aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos de movimentos artísticos que eu falo sobre alguns artistas em específico, mas também tem uns vídeos de artistas. Então, por exemplo, temos lá o pós-impressionismo. E para falar de pós-impressionismo, eu gravei um vídeo sobre o Cezanne, sobre o Gauguin, sobre o Toulouse-Lutrec e sobre o Van Gogh. São os quatro pós-impressionistas mais importantes. Então, a gente sempre deve se basear em algumas fontes, como livros, seu próprio professor e aqui o nosso canal, para poder saber ao certo quais são os principais artistas que devem ser estudados. O professor, com certeza, por ter uma vivência aí com vestibulares, ele já sabe quais são os artistas mais cobrados, já pode dar aí para você uma ajuda bem legal. E por último, que eu também considero uma das perguntas, uma das dúvidas mais importantes é como que eu devo estudar arte? Por onde eu devo começar? O que eu devo focar? Como que eu faço para estudar arte? Isso vale para você que está aí no ensino médio, como para você que está aí tentando, né, passar no vestibular. Às vezes está estudando em casa, está fazendo o seu próprio roteiro de estudo, ou às vezes está na escola, mas quer manter ali uma frequência de estudos em casa, o que eu devo fazer para estudar corretamente a arte para ir bem aí numa prova? Então, vamos ver. Para se preparar para as questões de arte, de vestibular ou de qualquer outra prova, é importante estudar de forma organizada. Utilize materiais de estudo como livros, vídeos, sites especializados, visite museus e exposições sempre que possível. Praticar análise de obras de arte, fazer exercícios também são ótimas formas de se preparar. Busque com certeza fontes confiáveis de informação que possam aí te ajudar. Procure um livro, dá para você baixar em PDF. Sem falar que aqui no canal nós também temos playlists sobre todos os movimentos e períodos. Então, se você der uma olhadinha aqui no nosso canal, nas playlists, tem playlist de arte antiga, arte medieval, renascimento e barroco, século XVIII, modernismo, até arte contemporânea. Dentro dessas playlists, tem toda a sequência que deve ser seguida. Então, dá para você acompanhar com certeza pelos nossos vídeos. Muito bem, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida que não teve coragem de perguntar para o seu professor, põe aqui nos comentários que eu quero saber e te ajudar a responder essa dúvida. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.